E logo, se estão seguindo a Jesus, são discípulos dele. E se são discípulos de Jesus, devem fazer o que o Senhor está ensinando. Devem refletir a imagem do Senhor para o mundo. Devem manifestar a pessoa do Senhor para o mundo. E era isso que Jesus ensinava os seus discípulos. Era isso que Jesus passava nesse momento para os seus discípulos. Ele está dizendo que nós, os discípulos dele, somos o sal da terra. É assim que Jesus compara os seus discípulos, os seus seguidores. É assim que o Senhor Jesus quer que sejamos. É isso que Jesus quer que sejamos, o sal da terra. O sal, meu irmão, ele tem muitas propriedades. O sal tem a força de fazer, de preservar alguma coisa. Por exemplo, o sal tem um poder de preservação. Se você pega um peixe ou uma carne, você não tem geladeira para guardar. E você coloca ali o sal, e depois guarda aquela coisa, aquela carne, em um determinado lugar. Ali ele vai ficar conservado. Porque o sal tem o poder de conservar. Ele vai conservar o sabor por muito tempo. Porque o sal era usado para isso. Por isso Jesus usa essa linguagem segurativa, essa linguagem simbólica. Que nós devemos ser o sal. Porque o sal conserva. O sal, ele dá sabor. Ele não apenas conserva, como ele dá o sabor. Se você comer um pedaço de carne sem sal, ela é gostosa. Mas se você comer a carne com o sal, ela é muito mais gostosa. O sal, ele atiça o sabor. Ele desperta o sabor. Ele manifesta o sabor. Ele dá sabor. Então, essas duas coisas que Jesus quer dos seus discípulos, dos seus seguidores. Primeiro, que os seus seguidores sejam o sal da terra. E assim venham fazer conservar a presença de Deus. A graça de Deus. A manifestação de Deus. A pessoa de Deus. Diante dos olhos da sociedade. O Senhor, ele quer que a igreja seja o sal da terra. Para dar sabor ao mundo. Porque o mundo, tudo no mundo é insípido. Tudo no mundo é sem sabor. A prostituição, o vício, as drogas, as orgias, as riquezas do mundo. Tudo é sem sabor. Porque quando as pessoas têm tudo isso, eles percebem que não tem nada. Quando as pessoas têm tudo isso, eles percebem que continuam com fome, continuam com sede, continuam ansiosos por alguma coisa a mais que eles não sabem o que é. E quando, na verdade, o que eles precisam é do sal de Deus na vida deles. Então, tudo que o homem procura satisfazer gostosamente seus prazeres, ele não consegue satisfazer. Mas, os discípulos de Cristo devem dar esse sabor ao mundo, às pessoas que procuram. Os discípulos de Cristo devem apresentar ao mundo esse sabor que elas procuram para saciar o seu apetite, o seu desejo de comer algo de fato verdadeiramente saboroso. Que tenha sabor, que tenha sabor e que permaneça, e que não passe. Então, a igreja de Cristo tem essa função, tem esse dever, tem essa missão. Darmos sabor a este mundo. Levando o evangelho da salvação, levando o evangelho do reino e manifestando isso com nossas próprias obras, com nossas próprias vidas. E ele diz, a segunda, outra coisa que Jesus quer dos seus discípulos, dos seus seguidores, é que nós sejamos a luz do mundo. O mundo está em trevas. Por mais que o mundo pareça ser colorido e atrativo, mas o mundo está em trevas. As escrituras chegam a chamar esse mundo de tenebroso. Trevas, obscuro. Por causa do pecado. E as escrituras dizem que nós temos que ser a luz desse mundo. Como Cristo, quando se manifestou em João 8, 12, ele disse, eu sou a luz do mundo. Então, Jesus agora espera que a sua igreja seja a luz do mundo. Jesus agora espera que nós, seus discípulos, sejamos a luz do mundo. Como seremos a luz do mundo? Como a igreja poderá ser a luz do mundo se parte da igreja tem imitado o mundo? Se a igreja imita o mundo, ela não está sendo sal, está sendo insosso tanto quanto o mundo. Se a proposta da igreja para atrair pessoas é dando a eles o funk, eles já tem o funk, trevas e insosso. Se a proposta da igreja para atrair o mundo é dar a eles uma campanha, sim. Isso é trevas e é insosso, porque no mundo ele já tem campanha nas religiões seculares. Se a proposta da igreja para atrair o mundo é oferecer para eles riquezas e conquistas terrenas, isso é trevas e é sem sabor, porque o mundo já oferece isso. Então, a igreja para ser luz do mundo, precisa brilhar a presença de Deus, precisa iluminar a vida das pessoas que estão caminhando para o inferno, caminhando para o abismo. E nós só poderemos iluminar o caminho dessas pessoas se for mediante a palavra do Senhor, como disse o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É como alguém que está em uma grande escuridão e de repente ele acende uma lanterna e aponta ali para os seus pés o lugar onde ele vai pisar. Assim deve ser a palavra de Deus em nós para iluminar o caminho do mundo. Mas se nós que somos discípulos de Cristo estamos caminhando as pessoas de novo para os shows, solso, se nós que somos os discípulos de Cristo que deveríamos ser a luz e estamos encaminhando as pessoas de novo para a ganância, que proveito haverá nisso? Nos tornamos trevas tanto quanto o mundo, nos tornamos insosso tanto quanto o mundo. A igreja tem perdido o seu sabor nos últimos anos. A igreja tem perdido a sua luz nos últimos anos, por quê? Porque a igreja simplesmente está imitando o mundo, parecendo o mundo e tão insossa como o mundo e em trevas quanto o mundo. Nós precisamos mostrar para o mundo, amado, que nós não estamos preocupados com riquezas terrenas. Nós precisamos mostrar para o mundo que nós não somos gananciosos. Nós precisamos mostrar para o mundo que nós não somos cubiçosos. Que nós não estamos preocupados com os cultos animados, regidos a reggae, a funk, a pagode, a forró. Que no culto nós queremos apenas estar ali adorando a Deus com louvores verdadeiros. Nós precisamos mostrar para o mundo que nós somos diferentes. Que nós somos sal, que nós somos luz e dar a eles e despertar neles o desejo de ter esse sal. O desejo de ter esta luz. Nós precisamos mostrar isso para o mundo. Nós precisamos passar isso para o mundo. E não imitá-los. Não. Nós precisamos, queridos, ser, assumir uma postura totalmente do mundo, seguindo o evangelho de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós, que somos simples, que não temos recursos dessa vida. Mas olhar para nós e dizer, aquela pessoa tem uma luz. Aquela pessoa tem um brilho no rosto. Aquela pessoa parece estar feliz. Ele não tem um carro importado para andar. Ele não tem uma casa própria para morar. Ele não tem móveis bons para utilizar. Mas ele parece ser tão feliz. O que é que ele tem? E eles vão tentar descobrir em você, porque vão ver luz em você. Vão ver sal em você. Mas hoje não. Hoje, uma grande parte da igreja está tentando aparecer para o mundo com tudo que o mundo tem. Ah, eu vou mostrar para o mundo que eu sou luz, andando na minha lã de rouve. Eu vou mostrar para o mundo que eu sou luz, comendo nos melhores restaurantes. Eu vou mostrar para o mundo que eu sou luz, usando as melhores joias mais caras. Eu vou mostrar para o mundo que eu sou luz, usando as melhores marcas. Sim, é isso que eles estão fazendo. E isso não é mostrar luz para o mundo. E as pessoas não veem diferença. Não veem luz na vida de muitos cristãos. As pessoas não veem. A luz que a igreja precisa brilhar não está no reflexo do ouro pendurado no braço, no pescoço ou nas orelhas. O sal que a igreja precisa oferecer para o mundo não está em conquistas terrenas ou bem-estar terreno. A luz que a igreja precisa oferecer para o mundo é a luz do ouro, das ruas, da cidade celestial. O sal que a igreja precisa dar para o mundo é o contentamento, o prazer e a alegria da glória, da presença do Espírito Santo em nós. O mundo está clamando, as pessoas estão vazias, as pessoas estão secas, estão perdidas, desorientadas, atordoadas. Andando de um lado para o outro, sem saber para onde ir, sem saber onde vão chegar e com medo. Gananciosas e disputam umas com as outras posições, disputam umas com as outras, quem tem o melhor carro, disputam umas com as outras, quem usa as melhores joias. E assim as pessoas carregam em si um fardo todos os dias. Mas se a igreja, se o mundo vê uma igreja simples, um povo humilde, sem cobiça, sem ganância, mas que ao invés de querer juntar riquezas, reparte suas riquezas. Ao invés de querer ajuntar tesouros da terra, utiliza dos tesouros que tem, ajudos necessitados e pobres. Se as pessoas olharem para a igreja, que ao invés de querer juntar, está disposta a repartir. Se as pessoas olharem para a igreja, que ao invés de buscar fama para si, busca glória para Deus. Se as pessoas olharem para a igreja, e ver a igreja, ao invés de querer fazer brilhar a luz com brilhos terrenos, está preocupada em fazer brilhar a luz da santidade de Deus na sociedade. Aí as pessoas veram de fato, o reluzir da luz e da glória de Deus na vida da igreja. Nós precisamos brilhar, e Jesus disse que isso é inevitável. Jesus nos acendeu como uma candeia no mundo de trevas, ele disse que ninguém acende uma lâmpada e coloca ali embaixo de uma vasilha. Ninguém acende uma luz e coloca ali embaixo de um balde. Jesus disse que quando se acende uma luz, coloca ela no lugar mais alto da casa. Era assim que era feito antigamente. As luzes das casas eram lamparinas. Não havia luz elétrica e era colocado em suportes no pé da parede, nos lugares mais altos da casa. Imagina que você mora num lugar onde não tem luz elétrica. E você acende uma lamparina ou uma vela para iluminar a sua casa. Você vai colocá-la onde? Embaixo de um balde? Embaixo de uma lata? Embaixo da mesa? Embaixo da mesa? Certamente não. Você vai colocar ela no lugar mais alto da casa. Se você levar para o banheiro, você vai colocar ela no lugar mais alto do banheiro. Se você está na sala da sua casa, você vai colocá-la no lugar mais alto da sala, que é em cima da mesa. Se você está na cozinha, você vai colocar no lugar mais alto da cozinha, ou no armário, ou em cima da geladeira. Sempre a luz fica no lugar alto. Por quê? Porque ela tem que brilhar. Porque a luz no lugar alto, ela ilumina melhor. No lugar baixo, ela quase não ilumina. Então, Cristo disse, amado, que não acendeu a luz em nós, para nós ficarmos escondidos embaixo de uma lata. Para nós ficarmos escondidos embaixo de uma vasilha. Cristo disse que acendeu a luz em nós, para nós brilharmos a luz dele no mundo. Iluminarmos a vida, o caminho das pessoas que estão em trevas. Iluminarmos com o santo evangelho, com a nossa conduta de vida, com a nossa prática de vida, com o nosso bom testemunho diário, de santidade, de obediência, de temor a Deus. Cristo acendeu em nós uma luz, para que essa luz brilhe e mostre às pessoas o caminho da salvação. E que elas queiram nos acompanhar por conta desta luz. Quem, meu amado, me diga, quem estaria no lugar em trevas e que visse uma luz brilhando, não iria para lá. É claro que todos iriam para lá. Assim, o mundo está em trevas. E quando as pessoas veem a luz de Deus brilhando na sua vida, elas vão querer ir para onde você está. Ou seja, para a presença de Deus também. O Senhor disse. Nós não fomos acesos para ficar escondidos. Escondidos atrás das riquezas, escondidos atrás da ganância, escondidos atrás do orgulho, escondidos atrás das coisas desse mundo. Cristo nos acendeu para nos colocar no lugar. Para brilhar. O mundo, muitas vezes, ele tem... O mundo tem ofuscado o brilho da glória de Deus na sua igreja. Os prazeres do mundo, os desejos do mundo, os deletos do mundo, os enganos e seduções do mundo, tem ofuscado o brilho da glória de Deus na sua igreja. Mas o Senhor diz no verso 16, assim deve resplandecer a luz de você diante dos homens. Não se esconde uma cidade construída em cima de um monte. Não tem como se esconder. Assim o Senhor disse, a nossa luz deve resplandecer diante dos homens. Para quê? Para que eles vejam as nossas boas obras. Ele não fala de boas obras feitas mecanicamente. Ele fala das boas obras que são frutos do Espírito Santo de Deus em nós. Ele não fala de boas obras ditadas por uma religião para nós parecermos pessoas boazinhas. Não, ele fala das boas obras reveladas pelo Espírito Santo. O tratar bem as pessoas, o falar bem com as pessoas, o se comunicar bem com as pessoas. O amor, a longaminidade, a benignidade, a bondade, a temperança, o domínio próprio. A fé, ver as boas obras e glorificarem a Deus que está no céu. Deus será glorificado no momento em que o mundo vê as boas obras de Deus manifestadas por meio da sua igreja que somos nós. E nós precisamos, irmãos. Eu lhe digo com certeza, muitos de nós, eu lhe pergunto, você, Deus está sendo glorificado por meio da sua vida? A luz de Deus está brilhando por seu intermédio? A luz de Deus está resplandecendo por intermédio de você? As pessoas estão vendo luz de Deus na sua vida? As pessoas estão vendo em você sal, estão vendo em você luz? Estão sentindo vontade de ter o que você tem, de ser como você é, de viver como você vive? Não pelas coisas materiais, mas pela vida espiritual de comunhão que você tem com Deus? Você tem despertado isso nos seus vizinhos, nos seus amigos, colegas, familiares, parentes, amigos, conhecidos? No colégio, na faculdade, no trabalho? As pessoas têm querido ter o que você tem, ser como você é? Viver como você vive? Não em padrões, em padrões humanos. Não me refiro em padrões de posições sociais. Mas eu me refiro a uma vida com Deus. As pessoas querem ter o que você tem, uma vida com Deus. As pessoas querem sentir o que você sente, a presença de Deus. As pessoas querem possuir o que você possui, a presença do Espírito Santo, tesouro em vaso de barro que você tem. Ou não, meu irmão, porque a luz de muitos de nós está apagada, não está brilhando. A luz de muitas esposas não brilham mais diante dos seus maridos. A luz de muitos maridos não brilham mais diante das suas esposas. O sal de muitos maridos não despertam mais o sabor em suas esposas. E o sal de muitas mulheres não despertam mais o sabor em seus maridos incrédulos. O sal e a luz de muitos pais não estão mais brilhando. E nem dando sabor aos seus filhos incrédulos. E quando começar a brilhar e dar sabor, Então tudo será diferente. Cristo não te acendeu para ficar aí. Escondido atrás do mundanismo. Cristo te acendeu para brilhar. Deixa a sua luz brilhar. Faça a luz de Cristo resplandecer diante dos homens para que Deus seja glorificado na sua vida, meu irmão. Ele quer ser glorificado em nós. Que Deus coloque essa palavra no seu coração. E te encha de temor e tremor. E te conduza pelo caminho certo.